A confiança em Deus. Salmos 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinarei o mal contra o homem? Serei morto, estudo vós, serei como uma parede encurvada e um cébe preste a cair. Ele somente consulta como um hão de derrubar. Da sua excelência deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas não suas entranhas maldizem. A minha alma espera somente em Deus. Porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. Os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confia na opressão, nem vós insoberbeças na rapina. Se a vossa riqueza aumenta, não ponha nelas o coração. Deus falou uma vez, duas vezes ouvir isto que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Amém? Que Deus os abençoe.